Fala, filho! Tio Guadinha, análise de quedas, eu sei, calma, fica tranquilo, mas antes eu preciso anunciar meu parceiro, que eu tinha falado no Instagram, sendo uma companhia no Instagram, tá aqui embaixo, a gente deu uma segurada por causa da quarentosa, mas vamos aí, e a Petone Transportes, já de antemão quero falar que o cara é fissurado, fanático por moto, estava comigo e vai voltar nas pistas, quando tudo voltar ao normal, então é um cara que gosta do nosso mundo, se você precisar fazer transporte executivo, ou de cargas pesadas em todo o território nacional, precisa de algum auxílio, alguma coisa, o link está aqui embaixo, eles estão há 14 anos no mercado, então é uma empresa muito forte, muito renomada, e que se já está com a gente, já vale um ponto positivo, então se você precisa de qualquer transporte nesse ramo, chama os caras, beleza? Petone Transportes, tá bom? Executivo, rodoviário, carga pesada, vê o link, vê o link que você vai gostar bastante. Bom, vamos começar aqui, eu tenho muito vídeo, então vou tentar ser breve em alguns que são mais fáceis de analisar, sem deixar de lado, porque se eu demorei, eu vou lotar agora a sua orelha de conhecimento, perfeito, perfeito, o primeiro vídeo, quando eu vou para o e-mail, vai ficar mais escurinho, quando eu saio do e-mail, fica mais clarinho, tá bom? Isso é uma questão de foco, luz, eu já comprei um esqueminha aqui, tá, não sei o que, mas fica tranquilo, vamos lá. O grande lance é o seguinte, começando aqui com esse street triple, beleza? Vamos no e-mail aqui, que eu deixei o vídeo, então é o seguinte, o Felipe Lux Palma, ele mandou o quê? Fala, Durval, acompanha os seus vídeos e um deles me salvou dessa queda. Se possível, faz uma análise, Let's Together, Enxico e Touch. Fica com o vídeo. Maravilha, bom, então nós temos uma achimada ali, e o que eu quero falar de antemão, é que quando acontece isso, aí o cara, não, mas é uma morceira de direção, lá, 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 ajuda, já fiz um vídeo específico de uma morceira de direção, vou deixar aqui embaixo o link, e vou inclusive deixar, eu fiz dois, um mais antigo, será que eu deletei? Se eu deletei, eu deletei, mas se eu não deletei, eu vou deixar os dois aqui, mas vou deixar o principal. O que acontece, time, quando vocês estão acelerando, e a gente vai falar de naked aqui também, que é uma moto que não tem carenagem, não tem bolha, então a carenagem nessa hora, quer queira, quer não, o runner, o desenho, coloca a moto pra baixo, tem um estudo aerodinâmico que a moto vai ficar sentada no chão, você pode ver pela MotoGP quantas asas tem na moto agora. Então, quando você tem uma moto que é o guidão assim, a frente, ela, pô, a incidência de vento é muito maior, ela fica um pouco mais leve, não tem jeito. Então, o que que acontece, você tá acelerando, e você entra numa curva, e é muito importante você perceber desníveis também na estrada. Quando você vai ver, tá, você tá andando, tem uma diferença de asfalto, ou uma ponte, alguma coisa, em vez de você continuar crescendo o acelerador, mantém ele, por quê? Quando você passa nesse desnível, você não tá tracionando tanto, então a chance de ela chimar muito vai ser menor. Então, quando você já ganhou que vai vir um asfalto diferente de alguma coisa, mantém o acelerador, tá, não acelera mais, porque senão isso pode acontecer. Ele tava na curva, veio no grifinho, tá, não sei o quê, e a sorte, como eu falei nos vídeos, é que quando isso acontece, você tem que manter, e se for diminuir, é um pelinho, é pelonésimo, tá bom? Que é menor que um milésimo. Então, você tá aqui, ó, aqui, ó, acabou, volta. Por quê? Se você tira tudo, o que que acontece? A frente tá instável, mas quem tá levando a traseira? A partir do momento que você guarda o acelerador, você transfere a massa. Se você transfere pra um negócio que já tá instável, meu, a chance de você perder e ir pra lona é gigantesca. Então, mesmo que você tenha, caraca, tenta manter um pouquinho, na hora que estabilizar, você para, dá uma respirada e fala, sabe? Leva um desse aqui, ó, no ensumedecido, no rolê, é importante, às vezes você limpar, tal, não sei o quê, e aí você vai ficar mais tranquilo. Então, vamos lá, vamos ver aqui, tio Guadinha, ó, feliz, tio Guadinha, já tomou duas aqui, tá, o ventinho, silício de vento é luxo. Passa a pólvora. A pólvora passa, ele vem aqui, ó, agora, vem crescendo, ó, entra na curva, tem uma diferença de asfalto aí e tal, já tá um pouquinho, ó, poupando pega a diferença, ela vem mais, manteiga, você pode ver, tá baixo, né, tá pra, tem que ter ouvido, como que é aquela parada que o médico usa pra ver o batimento do coração, com o ouvido desse aí, né, sei lá, não sei, não sei, tem que ter ouvido de xaolim. É, vamos aí, ó, aqui, 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 acho que é bueno, ó, bueno. Ó o acelerador, ó. Tá crescente, ó, entra, ó. Tá acontecendo o negócio, ó, mas continua com o acelerador. Agora, se cagou todo, tudo bem, mas assim, continua com o acelerador. Então, aderiu. Se ele solta naquela hora ali, ele tinha voado pro espaço. Então, quando acontecer, explica a ninja, mas principalmente, já ganha, tenta ganhar um dos níveis antes, tá bom? Mas lembre-se, na estimada, quem se está acelerando, o traseira está levando. Mantém nessa pegada aí, tá? Vamos para o próximo VDO. Ó, aqui é do meu filho. Hélion Ryder. Esse aqui eu bato papo com ele bastante. Meu filho lindo, tá? Ele estava com uma R3. E aí, eu peguei uma ceia. Só que assim, os pneus já estavam um porco quadrado. Ele já tinha mandado uma foto no Insta. E eu falei, troca esse cocô, né? Porque pneu quadrado é ruim. Então, mesmo assim, ele me ouviu bastante e foi com o pneu quadrado pra estrada. Isso é muito importante também, quando você ouve. É muito importante quando eu falo um negócio pra você e você faz ao contrário do que eu falo. Aí, vale a pena mesmo. Eu fico feliz porque eu falei pro ar. E, ao mesmo tempo, satisfeito porque você também não fez, né? Então, é muito gostoso isso. É sempre importante, né? Já, de fato, vi as comuns, eu respondo vários. E aí, eu falo, meu, pega essa. Cara, então, eu peguei a outra. Então, não manda! Não fala! Deixa! O que você sabe? A gente não vai achar. A gente não vai achar. Não vai! Tá, muito bem. Então, é o seguinte. O que acontece aqui? É uma redação. Essa aqui é do Enem, do Enem 2020. Na primeira curva, espalhei para deixar passar quem estava atrás, pois eu não estava agressivo. Muito bom, filho. Confesso que não foquei exatamente onde eu deveria. E estava com receio de fazer as curvas no final muito devido ao estado dos meus pneus ressecados e cladados. Já tomei uma queda por causa deles. E mesmo assim, manteve os meus pneus quadrados e ressecados. Diante dessa situação, nesses milésimos de segundo, pensei em duas coisas. Vou morrer e desacelero levemente. Mantenho e inclino mais para voltar ao trajeto. Não fiz por meio da moto escapar de vez. Levanto ela de vez. Mato na embreagem e alicato tudo que eu puder. Certo? Eu penso nessas duas coisas. Evidentemente que, observação, R3 sem ABS, o sistema de freio em dia, DOT 5.1 e partilhas novas. Não tem problema sem ABS. Pelo contrário, o anti-emburro system, quando você sabe freio, você não precisa dar ABS. Já falei isso em vídeo também. Tem uma guerra contra todos os fabricantes do mundo, around the world, que eles não colocam para desligar o ABS. Aí o feinho quer falando que tem que se dar grau, desliga, se tira o fuzil. Eu não vou fazer isso. Eu quero que no painel eu desligue na chave, no botão, no code. Eu não preciso ficar fazendo feinho, rei, se fazer um ABS aqui nessa vida, meu Deus. Ah, porque o fulano... Sai! Ele lá, eu aqui. Bom, eu estava ciente que meus pneus estavam extremamente ruins, mas como ainda não tinham chegado no TWI, optei por não tocar. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Deve ser. Você gosta, né? Deve ser que você gosta. Se caso o seu pneu chegou no meio, no TWI, na lateral, não, e eu ouço aquela porra, mas está nova na lateral, você troca esta porra que está nova na lateral, sim. Porque ele já foi, ele está calado, ele vai te colocar em risco, bichão. Então você troca, tá? Obrigado, hein? Então tá bom. Se eu disse o seu infernal e tantas outras dicas, vocês trazem me salvar a minha vida de novo. Deus te abençoe, Deus te abençoe em você, e abençoe em você também, filho, porque eu quero você abençoado. Todos que me seguem, todos que me acompanham, tem que estar abençoado junto comigo, tio Guedinha. E cada vez mais seu canal, caso queira usar esse vídeo, já vou usar, referir, comentar, não sei o que, contia simbólica, cara, tá aí. Tá, tio Guedinha. Ah, contia simbólica que eu doei quando você precisou do valor da lua, nem todo o dinheiro do mundo paga o quanto você me ajudou, e a pessoa incrível que você é, tio Gueda. Obrigado, viu, filho, nessa época. Aí tem muita gente que não sabe, mas em 2007 eu socializei minha moto. Tá? Bom, vamos lá, então. Tio Guedinha aqui. Obrigado, viu, filho. Nós estamos no tio Gueda nessa brincadeira. Eu coloquei L1al no seu vídeo. Fica com o vídeo. Eu tô vendo aqui, fica com o vídeo. Veja. Veja. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Se volta ou não, ele vem pior ainda no carro, porque ele tem que esperar acalmar isso aqui para começar a frenagem ali na frente, entendeu? Porque dependendo de como ela está, se ela já está aqui assim, se você freia aqui, ela... Entendeu? Então é isso aí. Então a importância é isso aqui, ó. Vamos lá, tio Guedinha de novo. Vamos aqui. Vamos lá aqui, ó. Está aqui, esse aqui é o carro à mira, né? Então os dois estão ali e tal. Todo mundo birulito, todo mundo birimbau. Mas estou aqui, entrei na curva, entrei, chamei, estou chamando o joelho e estou aqui, ó. E estou ali, ó, focado. Entendeu? Uma outra coisa importante também que é bom é... Meu avô, essa tela aqui ficou ruim, né? Mas eu tenho visto muita gente também, ó. Aqui acho que está bom, ó. Está vendo o giro dele aqui, ó? Vamos supor o seguinte. Essa moto, ela... Caraca, agora eu não me lembro aqui. Mas a faixa vermelha dela é 13, né? Então até 12 está do boneco. Então, time, abaixo dos 6 mil RPM, aqui, ó, é perigoso você entrar na curva. Mesmo que você entre lançado, porque o que acontece? Quando você está com o giro biro, quando você está com o giro baixo, você está quase sem tração. E aí, sem tração, você vai perder a aderência. E aí você perdeu a aderência, às vezes a moto fecha e você cai. Já expliquei em um outro análise de queda, que o cara perde a frente da moto no S por falta de aceleração também. Porque o giro passa da metade. Então, por exemplo, a moto gira 12, cara, abaixo dos 6 é meio perigoso. A moto gira 15, abaixo dos 7,5 é meio perigoso. E assim vai. Então, sempre disso para cima. Não precisa estar estrangulado, porque depende se você acelerar e você não conseguir passar a marcha também, você vai se ferrar. Mas abaixo disso é ruim. Quando você vem, por exemplo, a moto gira 15, ou essa aqui, por exemplo, ela gira 12. Você vem aqui e entra 10, 9. Caso você perca a curva, você pode desacelerar. E essa faixa até os 6, ela ainda vai ter tração e aderência para você fechar um pouquinho mais a curva e poder voltar. Então, cuidado com o giro baixo. Já falei sobre isso aí. Beleza? Vamos para o próximo VDO. Ó, mais um. Tem vários nesse mesmo perfil, tá? E o que eu estou percebendo aqui é o seguinte, Timê. Quero já iniciar essa pegada aqui também para vocês. O importante, quando você está iniciando na moto... Vou tomar uma aguinha. Peraí. Cadê o tio Guadinho? Peguei aqui. Eu não... Eu estou começando. Certo? Então, vamos voltar aqui todos nós e fazer as analogias que você gosta. Sou adolescente e estou descobrindo meu corpo. Que você está descobrindo a sua moto. Então, você ainda não sabe como você gosta. Você está se descobrindo. Você não sabe como é que a moto é energética e você está descobrindo ela. E é importante que você faça, nesse período, a mesma estrada, diversas vezes, pelo menos umas 20 vezes, para você que tem a memória mais fácil ou não, decorar como são as curvas. Perfeito? O que adianta você ser novo, vamos falar de homens e mulheres, para não deixar nenhum público deslocado. Você é novo ou não se conhece? E você sai com 20 mulheres diferentes? Você não sabe. Aí você fala uma gosta assim, uma gosta assim... Você vai falar assim... Nossa, mano, eu não sei nada, ainda também não sei o que fazer, estou ferrado. Ou se fosse ao contrário, você é uma mina, você sai com 20 caras diferentes e aí você fala... Meu, o cara gosta assim e já está falando... Meu Deus do céu. Então, é loucura. Se você vai... Está começando agora. Aí você vai... Joanópolis, Morungaba, Romeros, Vovó, Valdomiro, Exhibit, Rex Racing, House Chihuahua, Machu Picchu, Hanzukou. Cara, acabou. Você vai evoluir daqui 100 anos, porque cada estrada é um negócio. Você não sabe. Então, você não sabe como você vai fazer. Você não consegue identificar as coisas. Entendeu? Então, é importante que você faça outra gesta várias vezes para você decorar as curvas, se acostumar com a moto e aí você explora aos poucos. E não em terreno baldio, novidade, chegar espírito de aleluia. Porque senão você vai subir. A maioria das coisas que acontece de subir é cagada inicial. E aí, às vezes, o cara chega e vem no meu canal e fala, meu, o cara está fazendo isso, é fácil. O cara não sabe que eu já fui lá 400 vezes, que eu passei no dia antes 200 vezes. Estou dando uma exagerada. Passei menos. Não é assim. Passei duas, três. Se tem o William Boyz na estrada, eu troco uma ideia com os caras e falam, vou passar meio agressivo aqui, cuidado aí, porque os caras gostam de andar nas duas faixas. Então, meu, eu tento fazer um planejamento para me precaver de quase absolutamente tudo. Por isso que quando vem um fã lá no vídeo, se você vai ficar, você vai morrer tísico, porque não vai acontecer aqui, entendeu? Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo, mas aí o que acontece? Às vezes você vê, porque eu falo de uma forma simples e tal, você fala, e aí, entendeu? Então é isso, tem que tomar cuidado. E outra coisa importante, macacão, questo é espetacular para a evolução de um pilotito agressivo, certo? Questo, questo, questo. Questo é difícil para evolucionar, porque apenas o jacete não é, não é, não é, não sei as palavras para usar agora, ok? Ok, meu nome é William, não se preocupe. Então é o seguinte, filho, de jaqueta, cordura, lá, 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 você fica mais rendido. E muitas vezes você está bem em balta, pirulito. Eu vejo aqui no desenho queijo, você está com a câmera no queijo, e eu vejo que você não vem nem perto do espelho. Você não está saindo, você está aqui, ó. Você está usando completamente a moto com o pneu original, lá, 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 lá. Ou seja, está completamente rendido. Se precisar descer mais a moto, você não vai conseguir, porque já está com aquela pessoa... Então, puxa aqui, ó, sai. Trabalha, ó, trabalha. Entendeu? Mete um. Entendeu? Curte, mano. Flui, não fica? Let's close your eyes and I'm gonna see it in your eye. You better die. Is this the street light? Você entendeu, filho? To get here. Mas, ó, aqui, deixa eu ler. Rafael Belo, Belo Costa. Fala, filho. To get down. Seguinte, aqui vai um vídeo do meu rolê. Do rolê meu e de um amigo na Serra Gaúcha. Ele estava gravando na CB300. Entrou meio empolgado. Ah, então, peraí, calma. O Rafael mandou o vídeo do brother dele, que estava ou seguindo e com empolgação. Ele estava gravando na CB300, entrou meio empolgado na curva, acabou freando mais e veio o famoso, olha o que deu. Eu editei, se possível eu posso na hora de queda. Ele pediu pra te mandar um vídeo. O nome dele é Matheus. Mano, salve pra nós. Au! Então, Rafael, salve pra você e Matheus também. Ô, Matheus, para de ser birimbal. Solta o corpo, mano. Não é chama do alongamento antes de subir na moto, entendeu? Pra você não entrar igual um embalsamado. Vamos lá, vamos ver isso aí. Então, vamos lá. Aqui, ó, ele vem aqui perto aqui, deixa uma margem de pista aqui, ó. Tá vendo? Tá um traço legal. Tio Guedinha. Muito bem. Aí vem o nenê, ó. É, aí tem a... Tem a Edition. Ó. Ele vem aqui no meio, ó. Legal, 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 legal. Ó. Era guardar um pouquinho de repente, ó. Puxar um pouco mais pro lado. Eu puxaria o corpo mais pro lado pra entrar, ó. E você fazia. Manter o foco. Mas aí se assustou. Quando fechou, ele viu e... Tira o foco da onde precisa ir. Se atrapalha. E aí... Quase me puxou. E aí, assim... É... Perde, perde. Entendeu? Então... Meu, o Matheus fez bem aqui. Levantou a moto, freou. Ainda bem, o Matheus saiu legal. Que é aquela coisa também. Põe a moto em pé e freio, que eu já falei em alguns vídeos. Mas é o seguinte, não pode perder o foco. Entendeu? Não pode. Você tava bem. Você tinha margem de pista. Era só manter onde você ia. Ou talvez puxar um pouquinho mais o corpo. Você fazia. Se caso você não conhece a situação da curva, e você também não vai querer... O que você não pode fazer é querer acompanhar o cara e querer ganhar acelerador. Se você já tá encostado na faixa dupla que divide a pista ou aqui na tangência, e ela vai fechar mais, você vai ter que ir só acelerador. Não pode estar crescendo nele. É estar com acelerador. Porque se você estiver crescendo, você vai ter que puxar lá mais. Porque a tendência de você crescer, a moto te levar pra fora. Então você vai ter que estar contornando, contornando. E aí a hora que você estiver mais agradável e sentir que tá gostoso, porque você tem uma noção aqui, você já tem guardado no seu cérebro, que aqui é confortável pra você. Então você guarda aqui confortável, mantém, mantém, mantém. A hora que você vê que, pô, liberou, cresce o acelerador e deixa ele espalhar. Tá? É isso aí. O outro caso também é bem parecido. É, tem vários, né? Tem vários, tem vários. Vamos lá. Aqui, ó. Ah, aqui eu lembro desse aqui. Ele me mandou com som de rock, tá? Não sei o quê. E aí eu pedi pra ele. Falei, mano, eu tiro o som, porque senão vai dar... Vai dar... Vai dar B.O. Mas vamos aqui, ó. Fala, Pelho. Sou seu fã. Estou sempre brigado, Pelho. Tô pro tio Guedinha. Graças a Deus. Tio Guedinha total. Tô te vendo esse vídeo. E aqui, na verdade, ele já falou tudo o que aconteceu, tá? Mas vamos aí. Mas em tesão também, porque já sabe. Isso é bom. E, aliás, aliás, isso é muito importante, Pelho. Quando você cair alguma coisa, para, pensa, fica olhando, fica olhando, porque senão o cara trave e não anda mais de mão. Não. Olha, 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 porque 99% dos teus de moto é nosso. 1% eu aumentei um pouco. Falava 90%, agora eu botei 99%. Então, se você não aprender com o teu erro, analisar, 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 a evolução não veio. Quando você vem com isso aqui, ó, a evolução veio. Isso é importante, tá? Então, aqui, ó. Tô te vendo aí, esse bloco que comprou a primeira moto dele, uma Ninja 400. E o primeiro rolê para a estrada, sem experiência, fez uma prioridade monstra. Ou seja, o primeiro rolê na estrada, sem experiência, certo? Eu estava na R3, na frente dele, e a Ninja traz. A GoPro aproveitando, uma curva tranquila para praticar um pouco de posicionamento e filmar para analisar os rios depois. Mas acho que ele assustou na entrada, o braço endureceu, desviou o olhar para fora e a moto foi. Para ajudar, ainda tinha um bueiro na lateral da estrada. E, ó, vou falar, graças a esse bueiro, não sei se graças, mas ele só não subiu o mato para cima e foi cair no mato por causa desse bueiro, que a roda encaixou ali, entendeu? E aqui foi um caso que o slider deu uma salvada legal na lateral, tá? E quando você for procurar, eu já fiz vídeo de slider, tá, 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 tá. O melhor slider, independente de moto agora, se for procurar RSI, que é meu brother, o cara é do caraco, certo? RSI, acabou. Mas, mesmo RSI, o que você tem que valorizar no slider? O que eu penso, eu, Durval, que eu gosto? Slider com fixação de dois pontos. Se ele não tem fixação de dois pontos, o quanto mínimo possível ele tiver a barra ou a alavanca, melhor, porque senão ele faz justamente isso. Aí ele arranca o quadro, arranca o bloco do motor e tal. Então, o mais íntimo possível. Quando é um ponto só, eu prefiro o slider de balança, o de bengala, né, eu inverti a ordem dos fatores, mas não terei o resultado. Tampa de motor, proteção de tampa de motor e aquela parte em carbono do tanque, eu prefiro isso. Vai ferrar? Vai. Mas eu prefiro do que um bloco ou estourar um quadro, entendeu? Quando é fixação dupla, ele é melhor, porque ele divide a paulada igual a pedaleira esportiva, por exemplo, tá? Então, o mais legal é você fazer slider com fixação dupla. Pô, Danton, eu não tenho. Faz ele o mais íntimo quadro, cabeça de nylon. Pô, tô na dúvida, vai atrás da perimotor. Já falei pro Rick também isso aí, mas é que, pô, é muito fácil eu falar, né, mas tem que dar uma desenvolvida e não sei o que lá, mas que o cara tem a mão pra isso. Vamos ver, o futuro a Deus pertence, tá? Vem cá, filho, olha aqui, ó. A inclinação parece até a mesma, tá? Mas olha o posicionamento aqui, que luxo. Sai do tronco, perna, tal, uma coisa uniforme, todo mundo tchugadinha. E olha aqui, ó. É o início dele, não tem problema. Mas tô falando, olha só. O pé não tá na ponta, tá calcanhar na pedaleira e o pé pra baixo, então o risco de pegar já bota aí e dá aquele tapinha esperto no dedo do pé. A perna aberta, mas eu troco aqui no meio e a cabeça assim, ó. Então isso aqui você tá rendido. A inclinação das motos tá igual, só que se ele precisa inclinar um pouco mais a moto, ele consegue com muito mais facilidade. Esse aqui não vai conseguir. Já vai pegar o pé no chão, vai se assustar, vai levantar a moto e já era. Só que tem um outro detalhe. Quando ele perceber que ele não vai fazer a curva, ele já vem frenando, 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 frenando. E quando você tá com a mão no freio, 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 você não consegue entrar com a moto, ela fica pesada. A curva fica quadrada e você não faz. Então o ideal é o seguinte, se você tá começando, é não chegar com sede ao pote, entendeu? Não adianta você pegar e frenar agressivo já de início. Vem trabalhando marcha. Use o freio motor nesse caso, vem um bom e me entre, entendeu? Quando você começar a sentir as coisas. Então aqui, ó, era pra já trazer pra cá. E tal, mas tá com a mão no freio, tá assustado, tô um pouco mais rápido. Se perde, já vem um bom início soviético aqui, ó. E graças ao bueiro, que para a moto, né? Se tivesse que ser bueiro, talvez, ele ia estar e dava no carro. Porque ele tem aquele medo de apertar o freio forte, entendeu? Mas assim, ó, graças a Deus tudo certo, tudo bem. Então agora é... É aprender com o erro e ir treinando devagar. Então nesse caso, quando você tá começando, às vezes o afundar da moto, alguma coisa, você se sente mal. Mas trabalha mais o freio motor e lembra disso o corpo. Uma coisa única. Tenta lembrar disso. É estranho, mas depois é muito mais fácil. É muito mais tranquilo, tá? Beleza, vamos pro próximo vídeo. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um pacto de cavalheiros aqui. Eu vou finalizar com esse vídeo aqui, porque tem vários, beleza? E aí eu dou 24 horas, dois dias no máximo. Pra você dar aquele vídeo também, me ajudar, dar a likeada. É nóis, tio Guedinha. E aí eu já venho na sequência, do mesmo jeito que você tá vendo aqui, porque eu já vou gravar imediatamente a parte 2. Que na verdade vai ser o 7, 8, eu acho. Tá bom? Pode ser assim? É nóis, então. Petônia e Transportes, já sabe. É aqui, ó. Rômulo Carvalho. Rômulo Carvalho. Eu vou ter que cortar, né, velho? Fala, tio Gueda. Bem, gostaria que você analisasse uma salvada, mas eu queria ter sido uma maneira errada. Não sei, nem vacilo grande. Sabe devagar, no fim da descida de uma serra entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, não passei com a rapaziada, mas vacilei. É a partir dos 3h20, fica com vídeo. Se fosse 4h20... Ó, tava bem aqui na curvinha, ó. Deixou espalhar um pouco, tá vendo? Mas tava bem, tava bem. Vamos ver aqui. É assim, ó. Tá muito no meio da faixa, tá vendo? Eu gosto de estar mais aqui, ó. Pra deixar acontecer qualquer coisa, eu vou poder espalhar. Aqui tá o contrário, tá no meio pra fechar no final. Não, aqui assim, aqui tá legal, eu já estaria aqui agora. Depois eu voltaria pra cá. Entendeu? Agora tá aberto, mantém aqui. Aí fecha aqui no meio, que não fechou, pra sair pra cá. Entendeu? Você tá fechando no final onde você deveria estar abrindo. Essa é a primeira coisa já, tá, filho? Isso é importante, ó. Aqui tá bom, ó. Tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Por mais que abri um pouquinho, podia ter deixado abrir um pouquinho aqui. E aqui acho que é o momento, ó. Que vem e tal, tá legal. E, ó. Se assustou com nada, porque a curva fechou mais. E é aquela coisa. É o que eu tô falando no vídeo. Em todos. Que eu tô analisando aqui hoje. O medo e o receio de trazer mais a moto. Por quê? Porque você tá em cima dela. E quando você fica estacionado em cima dela, Tudo é mais forte. As ondulações da pista são mais fortes. Tudo você recebe mais. E aí você fala assim. Meu, ela vai sair em qualquer momento. Exemplo. E quando você entrando um pouco, você tem a sensação estranha. Quando você tá aqui, é diferente. Você já tá aqui. Então trazer um pouco mais, um pouco menos, é legal. Uma outra coisa, time. Às vezes me perguntam. Ah, quanto que deu ali? Quanto que você faz de tal, tal. Eu não olho o painel. Não fica aqui em marcha eu tô, onde que eu tô, não sei o que. Porque você fala, olha, flui. Flui. O motor tá gritando alto? Dá uma marcha pra ele. O motor tá chocho? Reduz uma. Começa a fluir sem olhar o painel. Isso vai ajudar bastante vocês. Porque se você tá aqui, ó. 70, 70, 70. 70, 70. Então é isso que também é outra coisa importante. Mas aqui principalmente, faltou o ponto de entrada, sair um pouco mais da moto, acreditar que dá pra inclinar mais, certo? E fazer a curva, tá? Outra coisa também importante é o traço aqui que eu falei. Pô, ele tá no final da curva, quando já acabou, ele tá fechando. Não, ele deveria tá abrindo, né? Então, Rômulo, é o seguinte, abre, fecha, abre. Abre, fecha, abre. Sem espalhar duas faixas, mas na sua própria faixa. Começa a trabalhar mais. Vem mais aberto, vem mais aberto, você consegue fechar mais. Vem mais fechado, você vai ter que abrir mais, entendeu? Então trabalha essa forma, tá certo? Bom, filhos, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E aguardo o próximo análise de quedas. Então, o Tchugada Total é nozes. Auuu!